Agora, vocês viram com o meu... Pô, itens. Não há nada a ver você, cara. A gente vai te tapinha mito, né? Quem que fica no lugar do Kain? Ah, Júnior. Eu não sei o que, Júnior. Eu sou a você. Embora daria pra colocar aqui até um lugar da Shaolin na lona, hein? Nossa, ia ficar um fico cibaço, Tini, velho. Falando de Aerya, ficando tomando a rodada da lona, né? Já começou essa sem ver com isso do Orfeu. Isso aí? Nossa, foi quase a vida toda da Shaolin. Pô, e ainda vai dar pra ele ativar o Alona, hein? Não vai dar pra ele ativar o Shiryu. Mas vamos ver o que o meu Wicked Divino será capaz de fazer nessa partida aqui, né? Quer dizer, ou ele ativa mais um hit do Orfeu, ou ele ativa o Shiryu Divino. Quer dizer, meu Wicked Divino aqui, velho. Não, meu Wicked Divino vai fazer ele gerar um ano de energia, né? Nossa, esse Wicked Divino tá muito derrumbado. Tem que eu tiro o Divino dele que tá mais lento do que não sei o que, né? 310, de espírito, quanto que o Wicked Divino tem isso de bônus, hein? Olha, ele esquipou ali, ó. Então, beleza. Vamos aqui no Shin'on. O Nancy é, o Alona não pode ficar construído na Astle dele, né? Será que ele vai ficar construído? Vamos ver, né? Pode jogar, cara. Nossa, galera, demora demais. Aí a criança fica chorando ainda. Foi em quem agora, que nem sei. Quem que foi? Ah, foi no Alona, ó. São um bebê do horrível, né? O Alona vai ficar invisível aqui? Ah, o Alona foi invisível, velho. Que inferno. Não, e ainda... Não, tá tudo errado, velho. Vai no Alona e vai... Suportou e matendo. Vamos ver, gente, que essa luta aqui tá meio, assim... Nada a ver, né? Daniei meu hipno, mas... Ah... Não dá, velho. Não dá, vou ter que... Colocar aqui? O que eu poderia colocar aqui, velho? Agora a gente vai na Beomance. Cadê o Comandante Pandora aqui? Se você ter 5 de energia, 4, 1... Aí o Yuki Divino não vai fazer nada aqui, né? A gente tem que... Colocar alguém aqui no lugar do Yuki Divino. Ninguém, porque foi esse time mesmo. Mas era pra ser o Apoedit, né? Não é espero que ele vá de Saga Maligno? Não, eu sou de Orfeu mesmo. Não, eu sou de Orfeu mesmo. Acabou de neutralizar o Chaka, beleza, volte. Eu acho que minha Pandora já vai se transformar daqui a pouco. Mas pelo menos tirou. Nossa, foi horroroso, né? Tirou as energias dele. Olha, ele já escondeu ali, eu posso tentar ir no Orfeu dele, né? Vamos ver. Esses Orfeu não tá aqui no demônio, não quer que eu ir no Orfeu dele, né? Acho que é melhor ir no Chum mesmo. Mas na próxima, ele vai conseguir neutralizar um ou outro ali, né? Vamos ver o que vai acontecer, ó. Tem que ter que só eliminar esse Chum, eliminando esse Chum. Nossa, ainda tinha a merda do dente. Ah, deixa eu pensar aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui no Chum. Cara, que coisa chata, esse Ophelgaon. Morte um demônio. O DPS dele é só o Ophelgaon. Ele só está ganhando aqui com o Ophelgaon. Ele vai ganhar somente com o Ophelgaon de novo. Ainda ligou mais uma vez? E o problema é que eu não estou conseguindo curar. Nossa, o dano disso? Cara, o Ophelgaon está muito bom. E ele vai se curando, olha só. Deixa eu resistir aqui porque está demais. Está demais esse Ophelgaon. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.